Senhores, bom dia! Sou o Fabiano, para quem não me conhece, eu falo aqui direto da ZBrasil. Hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade, que é a Taurus 24-7, licença oficial, fabricada pela CyberGun, na versão 2, que é a versão com blowback, sistema de propulsão CO2 e, pasmem, 430 FPS com BBs 020. É muita potência, então a gente até recomenda você usar uma BB um pouquinho mais pesada, para você diminuir um pouco esse FPS, você não vai diminuir a potência dela, tá? Você só vai ter uma precisão melhor de tiro e de disparo, de agrupamento, enfim, nessas questões. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ela vem nessa caixa aqui pelo importador, tá certo? É uma importação oficial, é um produto oficial Taurus, tá certo? Já na versão 2, réplica oficial também, certo? Então está aqui o fabricante, para quem não conhece a CyberGun, a CyberGun é um fabricante europeu, eles ficam na França, eles detêm várias licenças, inclusive da Taurus, da Colt Armament, e diversas outras de primeira linha. É um excelente fabricante, ele é conhecido pela sua potência, pela qualidade que faz os produtos de Airsoft. Então eu recomendo essa Airsoft aqui, tanto para o pessoal que joga, para os operadores, quanto para quem coleciona, é um produto realmente diferenciado, beleza? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dela, vocês devem estar cansados de conhecer uma 24 barra 7, mas no Airsoft isso daqui é novidade, a gente até então tem as 24 barra 7 com slide fixo, slide metal, mas não com slide deslizante, nem com sistema blowback, tá? Ela vem com um carregador de 19 BBs, a capacidade dela é 19 disparos com o carregador, é aproximadamente 3 a 4 carregadores para você esvaziar um cilindro de CO2, nos últimos disparos a potência ela vai estar um pouco menor, porque o gás já dissipou nos primeiros e tal, ela tem o sistema de backspin, o sistema de ajuste de hop-up, eu já comprei uma, deixei separado para a minha coleção, eu coleciono também algumas, e realmente é muito diferenciado, essa versão aqui é a Dual Tone, eu vou estar mostrando para vocês aqui, eu vou abrir a caixa, e a caixa dela vocês estão vendo, ela vem com todas as, os manuais, enfim, ela vem com manual também em português, né? E agora eu vou pegar ela aqui para a gente poder dar uma apreciada no produto. Então tá aqui pessoal, 24 barra 7 Dual Tone, ela tem as marcações Taurus na coronha, tá certo? Então aqui você pode ver aqui na coronha, marcação Taurus, ela tem a trava do slide funcional, então não funciona, se ela tiver com a trava do slide acionada. Como eu falei, o sistema blowback dela, então cada disparo ela faz esse movimento, até então isso daqui não existia, essa é uma novidade que tem no mercado, ela vem com a marcação 24 barra 7 aqui, geração 2 Airsoft 6 milímetros, ela vem com trilho aqui embaixo para você acoplar uma lanterna, um laser, certo? Com o número de série dela aqui embaixo também, com a ponta laranja, conforme as especificações do mercado nacional. Ela vem com uma marcação da Taurus aqui, uma marcação a laser bem bacana, com excelente acabamento. E uma coisa legal também, aqui você vai poder ver a alça e massa dela, certo? Uma coisa legal, o gatilho dela, ele vem com o sistema de segurança, se você relar no gatilho, ele não aciona, você tem que pressionar ele por inteiro, certo? Se você só relar no gatilho, não aciona, pressionou inteiro, aciona, se só relar, não aciona, você tem que estar pressionando o gatilho secundário, ou a trava de gatilho, que é conforme as pessoas chamam, beleza? É um grip bem ergonômico, tem praticamente o mesmo peso do armamento de fogo, não, se tiver alguma diferença, coisa de 40, 50 gramas, é muito, muito parecido mesmo, pessoal, vale muito a pena. Um equipamento muito bacana, muito bem acabado, carregador dela, sistema de CO2, então aproximadamente 3 carregadores, para você trocar um cilindro de CO2, um cilindro custa em média, em torno de R$ 6,00, R$ 6,50, para você fazer esses disparos, então, não é um absurdo, quando você for fazer a carga do CO2, a gente sempre recomenda que você coloque uma gota de óleo na cabeça do cilindro de CO2, para a hora que ele perfurar e o gás expandir aqui dentro, ele já faça toda a lubrificação do sistema interno, beleza? Isso é uma dica que a gente dá para o pessoal que compra os equipamentos de CO2. 24 barra 7, Taurus G2, Blowback, está disponível no site da Z, a gente está parcelando em 12 vezes sem juros, a gente não tem muitas em estoque, então, a gente está enviando para todo o Brasil também, com a nota fiscal, com tudo de acordo com a lei, e... cara, sensacional, não tem nem o que falar, produto muito bem acabado, gostei bastante, potência nem se fala, e... falar para você, escutar um... um... um baque desse, a não ser queber, é alto, e o... o recuo também é bem bacana, então, vale a pena, eu garanto que é satisfação garantida, beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, poste aí para a gente, chama no WhatsApp da... do suporte da... da Z também, a gente tem o atendimento lá, e qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigado aí, um abraço, valeu! Tchau!